O setas recebe todo tipo de animal silvestre. A triagem é feita aqui. Assim que chegam, os animais são avaliados para saber a espécie e a condição de saúde. Depois são levados ao atendimento veterinário. O cágado provavelmente foi atropelado e está tratando as várias fraturas no casco. Ele chegou há uma semana. O João de Barro também se acidentou. Quebrou a asinha e está em reabilitação. Os filhotes de gambá estão bem e recebem o alimento direto na boca. Assim como o filhote de tamanduá. Um bebezão guloso que tomaria com certeza outra mamadeira cheinha de leite como essa. A intenção de todo esse trabalho é devolver o animal à natureza. Em Goiás são 14 áreas de soltura. São nesses espaços naturais que após todo o processo de tratamento e de quarentena os animais são soltos. Olha aí o voo rápido dos passeriformes sedentos por liberdade. Do Chachéu também. O lobo desconfiado sai de fininho. Ganha o próprio mundo de volta. O tamanduá bandeira e a cauda imponente. Vai a passos lentos, sem pressa. Reconhece o cerrado como casa e se entrega a essa imensidão. A Renata é parceira desse trabalho. Ela é dona de uma fazenda e aceitou que o espaço fosse uma área de soltura. Ela conta que em agosto do ano passado, a soltura de um lobo-guará trouxe dor de cabeça. O lobo-guará, muito próximo de um galinheiro que comeu todas as galinhas, descobriu lá o universo fantástico de alimentos. E o caseiro pediu demissão, o tratador pediu demissão. Foi um caos. E aprendizado também. E quando eu cheguei, para ver o que estava acontecendo, para tentar apaziguar os ânimos, eu descobri que eu estava errada. Porque eu também queria o lobo fora dali, assim como todo mundo queria o lobo fora dali. E por que a gente está errada? Porque a gente não pode ser meio consciente ambiental. Ou você tem consciência ambiental, ou você quer o ecossistema reequilibrado, ou você não pode fazer parte desse projeto. Existe uma área de soltura em Cristianópolis. E em lugares assim, é natural que a população ao redor fique mais consciente com o meio ambiente. Há pouco tempo, algumas araras foram soltas ali. E chegaram várias denúncias ao Ibama de que essas araras tinham sido capturadas novamente e estariam sendo mantidas em cativeiro, ali em Cristianópolis. O Ibama, com o apoio do Batalhão Ambiental, montou uma operação para tentar resgatar de novo essas araras. E é pra lá que nós vamos agora. Nós acabamos de chegar aqui nessa propriedade rural. As equipes já desceram e estão aqui conversando com uma senhora. E vão fazer uma busca aqui na fazenda. Mas não estava nesta casa, e sim numa ao lado. A arara foi encontrada aqui no fundo dessa propriedade, é uma pequena propriedade rural. Os policiais estão indo ali. Ela está presa num espaço pequeno, envolto por grades e também aquelas telinhas. Olha lá ela. Ela está trancada aqui. Dá pra perceber se as asas estão... Está cortada. A asa está cortada. Olha ali, olha. Vai pra lá. Deixa eu entrar aí. Vou filmar você. Vai pra lá. Vai pra lá. Ai, aqui dá pra perceber, ó, que as asas dela, as penas foram cortadas. A arara canindé, que foi apreendida, já esteve nos setas de Goiás. Olha o anelzinho de identificação aí. Ela veio através dos setas do Espírito Santo, em setembro de 2020. Um mês depois, foi encaminhada a asas a poena, uma área de soltura localizada em Bela Vista, de Goiás. Agora, menos de dois anos depois, volta aos setas. A expectativa é que fique de três meses a um ano lá, até que as novas penas cresçam e ela reaprenda a voar. Um passinho, ou melhor, uma batida de asa de cada vez, até que ela possa ser devolvida à natureza. Em caso de encontrar um animal, caído no ninho, ou então a própria pessoa que tem o animal, a gente está à disposição para o recebimento, né? A gente recebe animais 24 horas por dia, a gente tem os funcionários para atendimento aqui, né? De segunda a sexta no horário comercial. E a gente está à disposição para o recebimento. Então você aprende a ser espectador da natureza. Você é apenas mais um dentro de um todo um ecossistema. Então você se educa, né? Você aprende a se educar. E é fantástico, é um trabalho lindo. E é um trabalho lindo.